Fábio Vieira compareceu na 5ª SDP para registrar a ocorrência. Ele foi mais uma vítima dos estelionatários do WhatsApp em Pato Branco. O golpe consiste na clonagem do WhatsApp da vítima e, a partir daí, os estelionatários passam a pedir dinheiro para os contatos da agenda. Fábio Vieira explicou como foi o golpe no seu caso. Funciona da seguinte maneira. Eu fiz um anúncio na OLX e, quando caiu o anúncio, mas não deu 30 segundos, um cara da OLX me ligou, você dizendo do OLX, mas extremamente convincente. Ele liga e fala, olha, eu sou do OLX e eu vou mandar um código para você confirmando que foi o anúncio, que você fez esse anúncio com o teu telefone. Beleza, né? Aí já veio o código, um código de 6 dígitos e ele pediu para eu falar o código para ele validar o meu anúncio. Bom, e aí com o seu celular aconteceu alguma coisa diferente? A hora que você passa o código, teu WhatsApp para de funcionar na hora. Você não tem mais WhatsApp. Por sorte, os meus contatos não estavam no telefone. Eu consegui ligar para alguns amigos, explicando, porque eu percebi na hora que foi um golpe e tentei desinstalar e instalar de volta o WhatsApp. Daí ele pede de volta um código desse aí, que não é o mesmo que eu mandei para o bandido. E 12 horas depois é que chega esse código, ou por mensagem ou por ligação. E aí retorna o seu WhatsApp? Retorna, tudo certinho. Bem, amigos tiveram prejuízo? Sim. Quanto foi? Infelizmente, os amigos tiveram prejuízo de R$ 2.500, os que me contaram até agora. Porque pediam os bandidos ou os estelionatários pedindo dinheiro emprestado para a sua lista? Sim, eles não pedem dinheiro emprestado. Eles falam que o meu limite de transferência não deu mais, não tenho mais limite para transferir. E eles pedem um valor que, em meu nome, como se fossem depositar no outro dia cedo. E ele é muito bom no que faz. Ele é extremamente convincente. O pessoal tem que ter muito cuidado. Bom, o alerta que se faz é que as pessoas chequem pessoalmente antes de transferir dinheiro, né? Exatamente. Fazer uma ligação, ligar para a pessoa. As pessoas te pedem por WhatsApp, liga para a pessoa, confirma por voz, joga alguma coisa estranha, fala alguma coisa que nada a ver para ver se a pessoa, se realmente você está falando com a pessoa. Mas, cara, não deposita dinheiro sem ter certeza que você está depositando para o teu amigo. Ninguém vai pedir isso por mensagem, né?